Olha, o grande motivo é que a categoria de Jaboatão está sem aumento há três meses, que conforme o aumento daqui, a gente é igual com o aumento da cidade do Recife. Quando há um aumento lá, a gente também, o prefeito aqui aumenta. E dessa vez já faz três meses, mais de três meses, desde o dia 8 de julho de 2013, que houve aumento de tarifa de táxi no Recife. A tarifa que era R$ 13,80 passou para R$ 4,00. O quilômetro rodado na bandeira 1, que era R$ 1,85 para R$ 1,95. E a gente continua perdendo uma faixa de média de R$ 10,00 por dia, cerca de R$ 300,00 por mês, cada companheiro, cada profissional que presta serviço de táxi nesse município de Jaboatão. Nós pedimos ao senhor prefeito, ao secretário de transporte, o qual prometeu receber a gente aqui de manhã, mas não recebeu, marcou agora para as 14 horas. E nós estamos apenas reivindicando com o movimento pacífico, a carregada pacífica. O nosso objetivo é o aumento da tarifa de táxi, a qual já está defasada há muito tempo. Olha, nada foi resolvido, queremos comunicar que será maior a reivindicação, ou seja, o maior número hoje em Jaboatão nós temos 720 táxis. Isso vai causar um grande transtorno ao município, ao trânsito do município. E nós não queremos isso, nós queremos pacificamente a nossa reivindicação, que é o aumento que estamos defasados. Obrigado.